Olá Aventureiros! Tudo bem com vocês? Aventureiros, a nossa aventura de hoje é em Guimarães, na Paieté. Guimarães fica situado no distrito de Praga. A batalha de São Mamede foi aqui em Guimarães. E sabem quem pensou a batalha? Dão Afonso Henriques, o primeiro rei de Portugal. Muito fixe, não é? Então, vamos lá. Aventureiros! 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 Vem que o velho, nós entramos lá dentro, sabe o que não é problema de filmar, mas eu tirei algumas, então vamos conhecer os corpos. Obrigado. Aventureiros, eu adorei. Foi muito fixe. E Aventureiros, se vocês gostaram do meu vídeo, subscreem o meu canal e a meta que é like. Tchau. Tchau.